A Honda cometeu um grande erro no lançamento da CG160 2025. Calma rapaziada, vou explicar aqui pra vocês tudo certinho, beleza? Deixa eu check as I'm chest, what's happening next? He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing, new focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got the attention, I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon, 11, 11, it's time for progression, ah! I could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free me. People like sheep, move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand up, ready for a fight, believe me. When they drive the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him. Instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind, causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them! Staying on pace, running the race, life is a chase, I don't wanna place. I wanna be first, work till it hurts, the hydrated thirst till I'm in the hurts. Salve, salve, rapaziada. Tavares 160 na área. A Honda cometeu um grande erro no lançamento da CG 160 2025. Calma, rapaziada. Vou explicar aqui pra vocês tudo certinho, beleza? Inclusive, tá rolando um vídeo aqui atrás que eu achei na internet que mostra todos os quatro modelos lançamento da Honda. Só que o pessoal não tá prestando muita atenção. E eu vi vários detalhes aqui e vou mostrar pra vocês, beleza? Lançou a Titan 160 2025, a Fan 160 2025, Start 160 2025 e a Cargo, que é uma moto de trabalho 2025. Deixa o like, se inscreve no canal, me siga no Instagram, arroba Tavares 160. Rapaziada, então vamos lá. Essa daqui é a primeira moto que eu vou mostrar pra vocês e que pra mim é um grande erro aí da Honda, que é a Start 160. Quem é fã da Start aí, não fique magoado, certo? Mas pra mim é um grande erro da Honda, principalmente essa daqui, que é a Start 160 2025. Eu vou explicar o porquê pra vocês. Vamos lá, vamos voltar aqui o vídeo do início e vamos começar pela Start mesmo. Ó, foi legal que trocou a roda e agora tem freio a disco na roda dianteira, certo? Porém, rapaziada, vocês podem ver, ó, aqui no paralama já um negócio que é meio complicado. Plástico injetado, não tem pintura. O pessoal economizando a pintura da Honda lá. Aqui também não tem pintura, é plástico injetado. O que deixa mais indignado é isso aqui, ó, farol halógeno. A Titan, a Fan, tem farol de LED, mas na Start não colocaram, certo? As setas tudo bem, que nas outras também não é de LED. E tem um detalhe aqui que o pessoal não tá percebendo muito bem, não. O pessoal tá passando no vídeo, tá passando batido, que eu vou mostrar agora pra vocês, ó. Deixa eu passar um pouquinho. Ó lá, beleza. Painel da moto. Vocês perceberam que o painel da Start é esverdeado aqui, não é igual o das outras, blackout? Pode ser que ele venha com a luzinha laranja ou com a luzinha azul claro. Não tem foto da Start ligada pra gente ver como que é o painel. E se o painel é totalmente completo, igual das outras motos, certo? Mas já dá pra ver aqui que ele é inferior em alguma coisa. Ou na luzinha, ou se não é completo, igual as outras, beleza? A Start também não tem freio a disco traseiro. Só quem vai ter é a Titan. O legal também que mudou aqui a lanterna traseira. Não sei se é LED, porque estão economizando tudo na Start. E aqui agora ela tem essas alcinhas igual da Titan, beleza? Aqui as setas também não é de LED. Um negócio que eu não gostei muito foi, e que talvez o pessoal também não goste, é porque a Start tinha um diferencial do tanque dela ser pequeno. Pequeno e não ter nenhuma carenagem. Mas agora ele tem a carenagem, só que é diferente. Não é igual das outras. Tem mais plástico sem pintura, ó. Nessa parte aqui. Eu não achei muito legal, mas tem gente que vai achar legal. Isso vai dar opinião de cada um. Porém a Start, o preço que ela vem, ela nunca compensa. Quem mais compensa é sempre a fanha e a Titan, tá? Então eu achei as carenagens dela um pouco, tipo assim, desagradáveis. Não vou falar nem feia, tá bom? Mas agora tem capa no tanque, porque o tanque fica embaixo. Isso aqui é tudo plástico, beleza? A Start não me agradou. E agora a Titan. A Titan não tem o que falar, rapaziada. É a mais completa, tem tudo, ó. Vocês vão perceber. Olha o painel agora, ó. Tá vendo? Que ele é preto, ele é blackout, tá? Então o da Start já é inferior. O da Titan aqui já é mais completo. Vocês podem ver, tá bem na cara. Deixa eu passar o videozinho aí. Vocês podem ver as carenagens mudam também. É muito mais acabada. A frente é mais invocada. Olha o farol de LED aí, ó. O pessoal não colocou lá na Start. E o para-lama pintado. Nem pra pintar de preto, mas a Honda não faz isso. Certo? Setinha normal, beleza. Tanque é mais acabado, é mais bonito, na minha opinião. Tá? O motor de todas é igual. Bacalhau mudou. E na Titan tem freadisco. Ó, essa daqui já é a fan. Tem bastante detalhe, ó. Farol de LED, rapaziada. Muito legal isso daqui. Farol de LED. Na Start não tem, infelizmente. A carenagem também é mais acabada, mais legal. Ela não tem freadisco na roda traseira, tá? Eu creio que, talvez, quando as motos chegarem, a gente vai conseguir ver se dá pra colocar o freadisco traseiro, comprar o da Titan e colocar nas outras motos. Vamos ver quando chegar. A traseira igual. Igual da Tornado 300 também, que é essa mesma. E as alcinhas agora estão padrão. Estão em todas, tá? Tanque também de todas é de plástico. E, ó, painelzão da Funk, ó, também. Blackout, bonitão. Certo? E agora, outra moto que regrediu. Por que regrediu? A Cargo 160. Detalhe, a Honda errou nessa daqui também. Por que que regrediu? Porque essa moto aqui, Cargo 160, ela era tipo uma fã com nome Cargo. Agora, ela virou uma Start com nome Cargo. Então, regrediu, tá? Você pode ver que não tem farol de LED. Não tem pintura aqui também. Não tem pintura aqui. A única coisa que muda dela pra Start é que o tanque é branco e ela tem o nome Cargo. Só pra vocês entenderem. Quem tem, quem já teve a Cargo, quem já teve a fã, sabe que é a mesma moto e que só mudava a cor. Porque a Cargo tem que ser branca. E agora regrediram com a Cargo. Em vez de deixar igual a fã, não. Deixaram igual ela a Start. O que muda é que ela tem um peso de guidão. E também não tem a freia disco atraseiro. E tem esse suporte aqui pra baú de carga. Pra você trabalhar com a moto. Porque a Cargo é uma moto de trabalho. Ó, vocês podem ver. Igualzinho, até o painel. Ó o painel feio lá, ó. Que não é Blackout. O Blackout é mais bonito, rapaziada. Não é que esse é feio, na verdade. Aqui o Blackout é mais bonito. Tem peso de guidão. E tem um bagageiro. E se tornou a Cargo. Vocês entenderam? Então, essa moto aqui pra mim regrediu. Só pra vocês entenderem. Eu tenho uma foto aqui, ó. Essa foto aqui é da Start 160. Ela é igual as outras, ó. Roda. Freia disco na dianteira. Só que ela é inferior em algumas coisas. Tipo, para-lama. Que não tem pintura aqui. Não tem farol de LED. É... Freia tambor traseiro. O painel também é inferior. Vocês viram, tá? As cadenagens não é tão bonitas. Dependendo do ângulo da foto. Igual essa foto aqui. Ficou legal. Mas tem que ver pessoalmente, né, rapaziada? Não tem como julgar a moto sem ver pessoalmente. Tá? Mas assim, o preço que é uma Start 160 não compensa. É mais fácil você pegar uma fan. Entendeu? Então, esse é o grande erro da Honda. Aqui a Honda ganha dinheiro. E você tem menos coisas. Entendeu? No caso, essa daqui é a Titan, né? Que não tem o que falar. A moto é completa e é mais bonita. E olha esse diferencial aqui, ó. Freia disco traseiro, painel blackout, farol de LED. É o que o pessoal esperava de uma CG. Só que essa daqui é a versão mais cara. Antes, a Titan era igualzinha a Fan. O que mudava eram as cadenagens do tanque e a frente aqui. Agora a Fan, infelizmente, não vem com o freia disco traseiro. Ficou exclusivo pra Titan. Que vai ser a versão mais cara e eu creio que vai custar 20 mil reais na concessionária. Isso é quase que certeza. E uma Start, igual aquela que vocês viram, vai custar aí uns 18. Entendeu? Inclusive, rapaziada, a Titan e a Fan é as que geralmente que vem com cor diferente. Ó, olha a Titan vermelha que linda que tá. Aquela outra cor é laranja. Vermelha tá linda demais. Já a Start, geralmente, vem só duas cores. Rapaziada, então como eu disse pra vocês, pra mim a Start é o grande erro aí da Honda. É uma moto que não compensa de jeito nenhum. Antigamente o pessoal comprava por causa do tanque, porque só era o tanque e não tinha nenhuma carenagem. Por causa da roda que era raiada e o pessoal falava que era melhor até pra dar grau. Agora não tem mais isso, mano. Vai ficar um pouquinho difícil aí pra Start 160. Eu, se eu for pegar, vou pegar uma Titan 160 ou uma Fan, tá? E deixa aqui nos comentários quanto que você acha que vai ser a Start, a Fan e a Titan. E quanto que já tá aí na sua cidade. Se já tá 20 aí, pode ter certeza que vai passar dos 20 agora com essa nova, beleza? Então é isso, rapaziada. Nos detalhes aí pra vocês, coisas que ninguém percebeu na Start que eu mostrei aqui pra vocês. Fechou? Deixa o like aí, se inscreve no canal, rumo ao milhão. E é isso, tamo junto. E eu já vou encomendar a minha, porque vocês sabem, raiz do canal, vou ter sempre uma 160.